Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Tá ligado que a minha vida é assim Respira em antena atrás de mim Tudo querendo, tudo fluido, meu jim Assim, pode vir o meu jim Mas tem, um mar que faz a minha mente pirar Pra recordar, jogo fumaça pro ar Pra recordar, jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero repita aquela noite, ela sentando na pedal Aperi,vida, me prendendo a cana Eu vejo que a minha vida, da cés... Eu vejo que a minha vida, da cés... Aprei,vida, me prendendo a cana Eu te chamo assim Tá, 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 tá